Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver Ela te deixou com algo menos ao vilão Folga de camaro, tem grepe, mas cara roubou nem se fala Me apaixonou, uou, na cama e não tô pra relaxar Bate, bate, pulpa, essa bigode, trote é o que elas quer dar Chama a morena pra bate, ela é o destaque pro baile todo, repara Morena do cabelo liso, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar Lava o chave, conversível, sei que cê quer ir Eu me remoro, que tá gostando coro pra atorar Maluta andando nas pistolas, todos vai se impressionar Quando vê a mina pilotando um robô, sufocando o Zé Cova vai se perguntar Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver Ela te mexeu com algo menos ao vilão Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver Ela te mexeu com algo menos ao vilão Folga de camaro, tem grepe, mas cara roubou nem se fala Me apaixonou, na cama e não tô pra relaxar Bate, bate, pus, parça, bigode, trote é o que elas quer dar Chama a morena pra bate, ela é o destaque pro baile todo, repara Morena do cabelo liso, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar Lava o chave, conversível, sei que cê quer ir Eu me remoro, que tá botando coro pra atorar Maluta andando nas pistolas, todos vai se impressionar Quando vê a mina pilotando um robô, sufocando o Zé Cova vai se perguntar Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver Ela te mexeu com algo menos ao vilão Que mexeu com algo menos ao vilão Quem é essa menina de vermelho? Passou de robô, todo mundo quis ver Ela te mexeu com algo menos ao vilão Folga de camaro, tem grepe, mas cara roubou nem se fala Me apaixonou, na cama e não tô pra relaxar Bate, bate, pus, parça, bigode, trote é o que elas quer dar Chama a morena pra bate, ela é onde eu tá tipo o baile, todo é para Amor é do cabelo liso, não sou envolvido Só tô aqui pra me apresentar e depois te levar Pra não tirar o teu cabelo E a sinusse da drums